Tá vendo ali parceiro Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Bora do Arthur, meu patrão Tamo junto Ei, não me tia, não me fude Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô me imaginando Vai rolar uma festa e se organiza Todo mundo pega E bora combinar Tu pega aquela ali E eu pego a de cá Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô me imaginando Vai rolar uma festa e se organiza Todo mundo pega E bora combinar Tu pega aquela ali E eu pego a de cá Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Eu pego ela e tu E pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa, eu pego ela e tu E pega amiga dela, eu pego ela e tu E pega amiga dela e pega ela e tu E pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa E pega amiga dela e tu E pega amiga dela e tu e, eu pego ela e tu Filhode technical E pê que eu pego ela e tu